Oi gente, eu sou o Vitor Hort, e hoje vamos estar aqui reagindo ao Dimash. Aparentemente é uma música nova dele, eu não sei se ele já havia lançado músicas autorais. Eu não conhecia, então essa é a primeira que eu tô conhecendo. Se ele já tem outras, deixa aqui nos comentários pra me informar melhor. Mas pra mim essa é a primeira, com videoclipe e tal. Então vamos estar reagindo aqui ao música autoral dele, com videoclipe. Eu tô muito feliz, tô muito... porque sempre é performance dele que eu reajo. Agora é uma coisa diferente, né? Um clipe, uma música dele, então tô ansioso. Se você é novo no canal, se inscreve aqui, não custa nada. Deixa o like no vídeo e me siga no Instagram também, que o link tá na descrição, me arroba Vitor Hort, ok? Então sem mais delongas, bora pra esse react, eu tô ansioso. Vem comigo. Play. Olha, colocou um... começou com um pianinho bem suave, um lustre caído. Que diferente, né? Olhar assim ele num clipe e não numa apresentação. É um quadro? Aparentemente é uma galeria, tem bastante quadro e uma mulher. Eu acho que é uma galeria de... de quadro, de pintura. Olha que legal esse lustre caído no chão. E esse lugar cheio de quadro, uma coisa bem artística, tem uma mulher ali pintando um quadro. Olha essa voz. Uma voz bem sussurrada, com... É, eles tão pintando um quadro junto. Será que é namorada dele, mulher dele, alguma coisa assim? Representando, né? A música é bem a vibe dele, que ele costuma cantar nas apresentações dele, nos covers. Tem uma coisa meio em calma, com um pianinho ali, um vocal bem... Bem grave, sussurrado, sabe? Olha a interpretação dele. Olha a interpretação dele. Ele arrasa na interpretação. Cara, me chamou muito a atenção a interpretação dele. Ele entra de cabeça no personagem ali. Tô gostando, de um clipe bem... bem clean, bem simples, né? Nada demais. Mas achei bem bonito. A imagem tá bonita, a fotografia. É, ele trouxe flores pra ela, né? Provavelmente é uma canção de amor, né? A imagem do clipe tá muito bonita. Temos que ressaltar. Olha o olhar dele. Eu achei esse ambiente incrível, com esse lustre caído e tal. Olha que legal o modo da filmagem. Olha isso! Que lindo que ficou! Caraca, essa parte mais escura ali, com o lustre aceso, ficou muito lindo. Uma coisa bem de casal, assim. Eles tão com um traje ali de festa, né? Eu achei que ficou muito lindo. Uma música bem profunda. O arranjo da música é muito lindo também. Muito bonito. Os vocais também não tem nada demais, sabe? Eles sempre costumam dar aquelas high notes, aquelas notas agudas maravilhosas. Mas a música é bem clean, bem suave ali, num tom bem baixo. Nada de extravagância na voz, né? Como se ela estivesse vendendo quadro pra alguém. Nossa, que interpretação linda. Eu tô apaixonado. Olha o vocal. Achei que não ia ter high notes, mas parece que vai ter. Olha, entrou um... Um sax? Eu não sei se é sax. Nossa, uma música muito profunda. Eu amei. Aqui nessa segunda parte, o arranjo da música já subiu um tom, né? Ele já tá cantando um pouco mais alto. Nossa, a música é muito tocante. É bem profunda. O ritmo, a melodia da música, né? Olha a high note. Que voz maravilhosa. Canta demais, demais. Ficou lindo, eu amei. Olha o quadro que eles fizeram juntos. Amei. Uma melodia bem profunda, bem tocante da música e tal. Adorei o vocal dele. A imagem do videoclip tava muito linda. A fotografia. O figurino. O local onde eles gravaram também ali. Com aquele lustre caído no chão. Eu achei incrível. Ficou muito lindo o clipe. Ficou muito linda a música. Amei demais. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Interage aqui comigo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.